Olá meus amigos, como viralizar no Quai? É isso aí gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como viralizar no Quai, beleza? Mais uma vez um vídeo como viralizar no Quai em 2023, beleza? Primeiro, primeiro gente, você tem que saber editar vídeo, tá bom? Você tem que saber editar vídeo para chamar a atenção do seu público, beleza gente? Olha só, esse daqui, esses 200 seguidores eu ganhei só hoje aqui no Tik Tok, no Quai também eu ganhei alguns seguidores hoje Eu não sei quantos, mas eu ganhei hoje no Quai também, esse daqui eu tirei print para me mostrar para vocês, beleza gente? Então você tem que escolher um nicho, o nicho significa gente que para você falar de algumas coisas Alguns aqui gente, esse é o nicho, esse é o nicho gente, olha só filme, aqui só de filme, aqui só tem de filme gente Beleza? Então isso é nicho, vamos aqui no YouTube, quer ver? Deixa eu mostrar um nicho Aqui galera, esse daqui é um nicho gente, gente, você só fala do nicho lá no Quai, você só publica esse tipo de conteúdo Se o seu nicho é desse daqui Emagrecimento gente, então você procura aqui, emagrecimento, emagrecer ou emagrecer também é um nicho Aqui só tem nicho de emagrecimento Assim que você gente, procura, assim que você procura o seu nicho, o seu público alvo, beleza? Aí você vem aqui no Quai, cria uma conta Cria uma conta e fala sobre o seu nicho, coloca o seu vídeo lá, fala que você Assim que você vai viralizar, coloca 10 ou 15 vídeos por dia gente Pra você alcançar mais visualizações dentro de poucos dias, tá bom? O vídeo de hoje foi isso, se você gostou, já deixa um gostei no vídeo, se inscreva aí no nosso canal